Olá, que Deus ilumine e abençoe a sua vida abundantemente. Eu estou aqui para passar essa mensagem para todos vocês, quando diz aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o segredo para todos aqueles que desejam e querem chegar até o fim, posso dizer, dessa peleja, dessa batalha que enfrentamos todos os dias e sair com a vitória. O segredo é nós guardarmos a nossa fé. E eu mando essa mensagem especialmente para todos vocês, povo querido aí da Iurge do Santarém, você que é do nosso tempo, que tem guardado a fé, e você que está iniciando agora, permaneça firme e com toda certeza você vai alcançar a sua vitória. Porque o que Deus tem guardado para você são coisas grandiosas. Guarde a sua fé, persevere, e com toda certeza a vitória vai chegar na sua vida. Um abraço a todos vocês, povo querido aí da Universal do Santarém, a todos aqueles que é aí do nosso tempo, ou até você, como eu disse outrora, que está iniciando agora, que Deus ilumine e abençoe a sua vida abundantemente. Um abraço a todos, fique com Deus e até a próxima.